Eu faço duas faculdades e duas faculdades à noite. Às duas horas? Às duas à noite. São duas engenharias. E aí, família Ello? O teatro é todo o caminho atrás. Não, o teatro é o meu pé, tem que começar uma animada. O teatro é o seu fim, nasceu assim. E se a gente combinar, se a gente todo mundo falar, calma. Ué, fala, senão não vai dar certo. Não vai dar certo, não vai dar certo. É, o Luiz tá tentando, gente. Eu acho que ele tá tentando mostrar serviço agora que ele tá tentando. Ele tá tentando ser um pouco mais educado, mais calmo, mas ele também é assim, tá vendo? Ele tá se mostrando eficiente. Vamos ver, eu cortei o dúvida. Antes de começar esse vídeo, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. Todas as nossas redes sociais estão aqui na descrição, inclusive as redes sociais do Luiz. Vai lá, correto e segui ele. E hoje a gente trouxe uma dinâmica diferente pro Luiz. Dinâmica. Pro Luiz não, pra vocês, né? Na verdade, o Luiz só vai participar. Mas é o seguinte, a gente vai contar. Eu, Lari e Luiz vamos contar duas verdades e uma mentira sobre a nossa vida. E como o Luiz não conhece tanto a gente assim, ele vai ter que descobrir qual que é a verdade e qual que é a mentira. É isso. Não é tão fácil. Não é tão fácil. Por isso que a gente trouxe isso pra cá, pro Luiz descobrir... Descobri. É, eu me conhecendo mais. É, eu tento ir lá atrás e no final me perdi. Ele vai descobrir o que eu descobri. É isso aí. Então vamos começar? Vamos lá. Sem enrolação. Quem vai começar? Pera aí. O que você quer que comece, Luiz? Primeiro você, Luiz. Eu já vi gente em TikTok um dia antes de ele começar a ficar sério com a menina e postar pra internet. E a menina apelou depois, não comigo. Mas eu descobri a bafa de Deus. Eu já morei em sete casas diferentes. Porque depois que meus filhos se separaram, eu já morei em sete casas diferentes. Não sei explicar. E eu já morei na internet, só não me amorei com a pessoa de São Paulo. Tipo, ela vinha às vezes pra BH. Só que tipo, eu com toda esposa namorar, vai estar continuando a pé. Entendi. Tchau, boa ajuda também, velho. Vai. Eu acho que a verdade é a história do tipo todo. Foi muito convincente. Nossa, é uma boa mentirosa. Eu acho que é mentira a história do... Não, me perdi. Eu acho que você é... Acho que é... Repete a tudo. Não, não foi. Uma foi da casa. Uma foi da casa. E a outra foi da casa. E a outra foi da casa. Eu acho que você não mentiria que você morou em sete casas. Eu acho que é mentira que você já quase namorou em internet. Ela acertou. Ela acertou. A Luiz, você não namora não, gente. Acertou. Namorar isso aqui? Namorar? Acertou. Acertei. Agora... Então, a mentira era que você namorou alguém em internet. Quase namorei. Então, é verdade que você ficou com o TikTok antes da... Um dia antes dele atumir. E aí, eu sei que... Eu estava lá. Eu estava lá. Acabou a minha confusão com ele. Eu vi o meu todo. Pode falar. Ah! Não, sei quem quer. Então, agora é quem? Agora pode ser você, Larissette. Deixa eu confirmar as minhas... Deixa eu anotei. Espera aí. Eu anotei tudo. 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 Olhando pra mim. Não. Não. Eu não sei se eu sou de brasileiro. Não. Bom, a primeira história. Meu pai sempre foi muito preocupado comigo. E quando eu era mais nova, ele não deixava eu ter celular de jeito nenhum. Meu primeiro celular foi um iPhone que eu ganhei aos 15 anos, presente de 15 anos, porque ele não deixava eu ter antes disso. Ele achava que eu ia ser assaltada e o povo ia me roubar e eu ia ficar sem nada. Eles iam me sequestrar. Essa era a cabeça do meu pai, então ele não dava celular. Aos 15 anos foi meu primeiro celular e foi um iPhone. Primeira. Ok. Segunda história. O meu primeiro presente na maternidade, assim que eu nasci, foi um sapatinho rosa. Porque a menina corria com roupinha. E a gente tem guardado ele até hoje lá em casa. A outra história é que eu fiz, na mesma época, Karatê, Judo e Balé. Eu tava no ensino fundamental. Eu ia fazer Karatê, Judo e Balé. Pensa eu lutando Karatê, eu fazendo rolamento, fazendo os sapatos. Se essa história for verdade, eu sou um cônico de trânsito. Qual você acha que vai mentir então, vai? Eu acho que a primeira é verdade. O celular era uns 15 anos. Agora eu tô em dúvida e traz as últimas, mas eu tenho que falar que a do Karatê é mentira. Não pode ser feito Karatê, não pode ser feito. Mas então você errou porque eu fiz Karatê, Judo e Judo. Eu fazia, gente, eu adorava balé. E aí meu irmão entrou no Karatê, Judo, quando eu tava no ensino fundamental ainda. E ele fazia com os amiguinhos, ele ia assistir. Aí um dia o professor falou assim, vem cá fazer. Aí eu entrei e fiz a aula e falei assim, mãe, quer começar. Só que aí quando começou a evoluir muito, aquela época de começar a fazer rolamento, rolar no chão. Eu sempre saí, meus caras. Eu falei, hum, 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 hum. Eu vou ir muito, eu preciso. Sai, 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 sai. Não, mas no Karatê eu era boa, já era. Se ela virou de faixa amarela. Tá, mas qual a história da mentira? A mentira é que eu ganhei um sapatinho rosa, meu primeiro presente. Mas não foi, meu primeiro presente foi um buquete. Nem entendi o que era um buquete de flores, né? Foi o único também. Ai, tá, filha, gente. Nunca mais ganhei. Só que eu era uma recém-nascida. Ah, tá carente, tá carente. Aham. Cadê, gente? Manda aí, manda pra ela aí. É, manda. Agora você, por último. Agora calma, calma, calma. Eu vou lembrar aqui. Ah, depois que eu reclamar no caminho aí. A primeira história é que eu sempre conversei muito na escola e os meus pais sempre eram chamados na escola porque eu conversava muito. Não porque, é, ó, não porque as minhas notas, as minhas notas sempre foram boas. Mas o problema é que o Thiago conversa muito e ele manipula a sala inteira. Ah, isso é verdade. Ok. Não, mas é só a história, calma. É só o negócio, só o negócio. E aí tem um dia que eu tava passando muito mal em casa. Aí a minha mãe, tipo assim, eu, mãe, tô passando mal, tô nem aí, vai na escola. Tão muito pior naquela escola. A minha é assim também. A minha era assim. Aí eu tava passando muito mal, eu vomitando e diarreia, tá. Só que aí nesse dia eu tinha uma prova na escola. Precisei ir na escola fazer a prova. Só fazer a prova que não ia fazer a segunda chamada. Acho que não era a menarinha, nem pintinha aí se ficou chamada na época da escola, não. Aí eu fui só pra fazer essa prova e eu fiz na sala dos professores. Essa prova que eu não fiz pra fazer a aula, não fiz dentro da sala com todo mundo. Fiz na sala dos professores. E aí eu comecei a passar mal lá. E aí quando eu fui correr para o banheiro da sala dos professores, eu me caguei todo. Mas eu me caguei no sentido de escorrer na perna. Mas eu me menti, acho que deu, né. Ou seja, eu não consegui acabar a prova. Juro, eu não consegui acabar a prova. Eu liguei pra minha mãe, a minha mãe me buscou e aí a gente foi embora. Essa é a minha história. Ah, vai, pronto. É, eu já vi umas coisas parecidas na minha escola. Eu não duvido muito não. Segunda, eu era, eu ainda sou, né, muito curisco, muito agitado. Curisco? É, eu não falo. Curisco, temos um número adentivo. E aí, eu sempre chamava todos os meus filhos, minha família é muito grande, meu pai tem 15 anos, minha mãe é 9. E aí eu sempre chamava os primos que eram da mesma idade pra gente fazer piquenique pra gente correr. Não adianta você tentar fazer o rio, eu falei, vamos fazer, vamos morrer. E aí a gente foi fazer um piquenique, só que a gente foi de bicicleta. E aí a minha prima estava andando na minha frente de bicicleta, eu tava na minha, tava na dela. Ela caiu e eu tava vindo atrás e ela atropelhando a minha prima de bicicleta. Passei na bicicleta. Meu Deus, Thiago. Essa história é verdade. Em cima da barriga dela. E ela ficou sem ar, confusão, minha mãe tava lá, minha mãe levou a ar para o hospital. E criança. Enfim, essa é outra história. E a última história é... Quando eu acabei, logo que eu acabei o terceiro ano, eu formei com 17, eu não formei com 18. Nesse um ano antes de eu entrar pra faculdade, eu fiz um intercâmbio pro Canadá. Eu fiquei um mês no Canadá. Faltando poucos dias pra acabar o primeiro mês que eu estava no Canadá, eu comecei a namorar, isso. E aí eu namorei três meses e terminei. Terminei, deu quatro meses total. Entendeu? E aí faltava dois pra eu voltar pro Brasil, pra completar os seis meses. E aí nesses dois meses eu tava tão tipo, ah, terminei, tô bad. Terceiro, testou, cadê, como viaja. Viaja em três países próximos. Entendeu? Essa é a mesma história. Caguei na calça lá, atropelei minha prima e viajou pro Canadá, namorei e depois me ficou dois meses. Tô em dúvida, porque ele ia contar que se cagou no vídeo. Não sei. É o Tiago. E a do Canadá. E a do Canadá. Eu vou chutar que a do Canadá... Que é a mentira? Que é a mentira. Que viaja a três países próximos ao Canadá, quais seriam os países próximos ao Canadá? O Canadá não tem nenhum país próximo, eu sou dos Estados Unidos. Você acertou! Eu tinha o meu outro país lá, mas eu tava assim com você. Amigo, eu não sei o país próximo do Canadá, eu sou chutei em Israel. Países próximos do Canadá, né? Se a mãe, Estados Unidos, se a mãe, tem países próximos do Canadá. Com a Colômbia. Pronto. Não, país ao redor do Canadá. Países, três países. Eu sabia, gente, é óbvio, o Tiago só viajou ano passado pra Colômbia, não foi? Eu já sabia que era um país só, não tinha ido. Mas nós... Ah, não. Não, é quando você começou. Eu acho que ele namorou no intercâmbio. Segundo, que viajou aos países dois meses no país. Eu namorou em três e um burro de mim. Tá, então vai fazer. Ele namorou em três e um burro de mim e um burro de mim e um burro de mim e um burro de mim. Ele tava arrasado. Mas enfim... Eu acertei todos? Não. Não, eu acertei. Mas realmente... É um bônus, então. Verdade. Agora você vai contar duas verdades e um pedido de quem vai contar. E a gente vai tentar descobrir. Nós três juntos. E eu realmente me encaminho na calça. Dá dois segundos pra eu pensar. A primeira é que eu faço duas faculdades. Eu faço duas faculdades e duas faculdades à noite. As duas faculdades? As duas à noite. São duas engenharias. A conta não bate. A conta não bate. Acho que não bate não. Esse que é pra cá. Você é muito presente. Você tem um irmão gênio? Pode responder três. Uma e a outra é o Reinaldo. A segunda é que eu já morei em três estados. Quando eu era mais novo, eu viajava muito. Morando em vários estados assim. Porque eu morava com a minha mãe. Daí eu morei em Recife, né? Em Pernambuco e no Mato Grosso do Sul. Aí eu morava com a minha mãe. Gente, ele voltou várias informações aí. O Thiago, ele não conseguiu falar o nome dos países, não. Eu comecei em Pernambuco. E a última é que apesar de eu nunca ter sido um bom aluno, nunca ter aprovado, mas eu era um péssimo aluno, eu nunca fui expulsar em uma escola. Tá, então... Você era um bom aluno, mas você era... Não, eu era bagunceiro, eu era bom de nota. Bom de nota, mas bagunceiro. Bom, eu acho que... Eu acredito que ele era bom de nota, mas era... Mas eu nunca fui expulsar em uma escola. Eu também acredito. Mas eu acho que você já fez curso. A primeira... Mas aqui... A primeira... Agora é muito bagunceiro. Ah, tá. Aqui, uma coisa me pegou, porque ele realmente faz as outras faculdades. Mas eu não sei se as duas são à noite. Eu acho que é uma... É verdade. Eu acho que é uma à tarde e uma à noite. O Cefete é à tarde e a Fumeca é à noite. Não, não! A Fumeca é de manhã. Fumeca é de manhã e o Cefete é à noite. É exatamente isso. É exatamente isso. Essa é uma mentira. É a mentira. A mentira é essa. A mentira é a primeira. A verdade é que ele faz as duas faculdades, mas nas duas, não faz a noite. Vou dar uma dica pra ajudar. A Fumeca é de manhã. Vou dar uma dica pra ajudar. Nossa. Meu trabalho. A tarde. A tarde. Uma dica. Não. Pode ter sido um pouco. Pra mim é a primeira é mentira. Calma, calma. Eu tô meio perdida. Pra mim é a primeira é mentira. É? Você tá achando? Eles fazem as duas, mas... Amiga, não tem como ser duas à noite. Sendo que esses dias eu vi stories... Eu vi esses dias eles postando stories de manhã em fazer prova. E aí? É verdade. E aí? Então, vamos só com vocês, vai. Aceitamos. Vocês erraram! Proco! As duas são à noite? As duas são à noite. Realmente eu faço duas faculdades à noite. Eu comecei a fazer a particular. Eu ia acertar, quer ver? Minha federal era EAD e agora eu tô me rascado. Vou ter que decidir se eu saí de onde eu tô mais grande. Eu tô na turma. E você me viu fazendo prova? Você me viu fazendo prova de manhã realmente. Foi uma segunda chamada. Eu falei, ele faz duas e ele quer pegar a gente na mentira de duas da noite. Mas eu acho que a história era muito absurda. Quando você conta uma história muito absurda, ela é real. Mas eu conto uma absurda de três pais e ninguém falou nada. Mas era mentira. A mentira é que eu nunca fui expulso em uma escola. Mas eu vou contar um motivo. Sempre que eu sabia, como eu mudava muito, eu sabia que eu nunca mais ia voltar na escola. Então eu fazia uma bagunça muito grande. Desde no ouvido. Quando eu tinha oito anos, eu estou de roubar quando a gente vai ficar certo. Gente. Olha, eu tenho um pouco de medo que esse menino pode fazer com a gente na Astrolar. Gente, eu vou te agradecer. Você não faz escola. É, vocês que estão assistindo aí não sigam esse exemplo. Óbvio que não. Estudem. Estudo. Mas eu sempre fui bom aluno. Eu faço duas faculdades. Tá. Você tem que ser bom aluno. É, bom aluno. Exatamente. E se você for sair da escola? Não, não. Não. Não escuta o Luiz, gente. Ele foi expulso de todas as escolas. Sua mãe vai brigar muito com você. Vai ficar chateada de não fazer. Exatamente. Mas eu fico fazendo coisas bestas. É. Enfim, formem os estudos. Não façam isso. Nunca. Ele ainda está aprendendo. Exato. Então é isso. O Luiz acertou somente... Nossa Senhora. Nossa Senhora. Somente Nossa Senhora. Presta atenção. O Luiz foi muito melhor porque nós três juntos só fomos capazes de acertar. É verdade. Na verdade, eu queria falar acerto. Vocês não concordaram com o Luiz. Mas eu não sentia o raciocínio. Você tem o mesmo. É, obrigado. 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 Olha a cara de sapeca desse menino. Pelo amor de Deus. Claro que ele fez curso de escola. Mas de todas também. É, forçou aí. Ah, enfim, gente. Se vocês gostaram de saber mais as nossas verdades, as nossas mentiras, deixa o like. Comenta aqui um vídeo legal que vocês querem que a gente traga. Alguma coisa legal para o Luiz fazer aqui. Comenta aí, rapaziada. É isso, gente. Curte, compartilhe e se inscreve no canal. Beijo, tchau. Tchau.